Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. As conselheiras tutelanes eleitas no último pleito em dezembro de 2015 ainda não tomaram posse de seus cargos e aguardam uma decisão judicial para saber se terão a eleição anulada. Na semana passada, as candidatas eleitas participaram de uma audiência de conciliação com o Ministério Público, a Prefeitura e o Condica, que terminou sem acordo. Na tarde desta segunda-feira, as conselheiras realizaram um protesto no centro da cidade e entregaram na Câmara de Vereadores um pedido para a validação das eleições e uma posição do Legislativo sobre o processo. Deixou de pagar o seu IPTU ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tenha até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto.